Mais um Guerreiro do Mar, entrando na Barra de Torros. Mais um Guerreiro do Mar, entrando na Barra de Torros. Mais um Guerreiro do Mar, entrando na Barra de Torros. Mais um Guerreiro do Mar, entrando na Barra de Torros. Mais um Guerreiro do Mar, entrando na Barra de Torros. E aí